Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receita fácil, rápida de fazer, deliciosa. Hoje eu vou ensinar para vocês a geleia de acerola. É isso mesmo pessoal, estamos na safra que é de setembro a março. Então vamos aproveitar e fazer essa receita maravilhosa. Então vamos acompanhar a nossa receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita vocês vão precisar de 1,8 kg de acerola, já estão lavadinhas. Agora vamos colocar no liquidificador para triturar. E para triturar, se você tem um liquidificador com uma potência melhor que a minha, você pode triturar sem utilizar água, mas o meu, olha, não bate. Então eu vou acrescentar nessa quantidade, 125 ml de água fria. E vou bater até ficar bem triturada. Eu vou batendo aos poucos e passando por essa peneira, já vou colocar direto nessa panela que vamos fazer a geleia. Olha que cor linda pessoal, humm, que maravilhosa. E aqui na peneira vai ficar somente as sementes. E olha só o quanto que essa polpa está consistente. Vou terminar aqui de passar pela peneira. E como eu falei para vocês, aqui na peneira vai ficar só essa parte da semente. Então nós vamos descartar e vamos pessoal continuar batendo a acerola de pouquinho em pouquinho, liquidificador, depois eu falo a quantidade certinha de água que eu utilizei. Aqui eu tenho pessoal 1,8 kg de acerola que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E eu coloquei 300 ml no total de água para bater. Agora vamos acrescentar 2 xícaras e meia de açúcar, que eu estou usando cristal. E essa quantidade não vai ficar muito doce, é a quantidade certinha porque a acerola é muito ácida. Vamos acrescentar caldo de 1 limão médio. O limão, ele é um conservante natural para a nossa geleia, intensificador da cor, além dele liberar a pectina da fruta, que dá a consistência de geleia aqui na nossa receita. Agora pessoal é só misturar bem, até dissolver tudo e vou deixar aqui em fogo alto, até levantar a fervura e volto com vocês. Levantou a fervura, agora eu vou deixar em fogo médio e de vez em quando a gente vai dando uma mexidinha. Aqui está quase chegando no ponto. O ponto vai ser quando essas bolhas diminuírem e parar de espirrar, que espirra um pouquinho esse doce. E esse é o ponto, quando a gente passa a colher dá para ver o fundo da panela e as bolhas também diminuírem e para de espirrar. Olha essa consistência pessoal, esse é o ponto certinho, não tem como errar. E fica delicioso, está um cheiro aqui maravilhoso. Agora você pode desligar o fogo e a sua geleia está pronta. E aqui com o fogo já desligado, peguei uma colher aqui de metal pessoal. Agora vou mostrar o ponto para vocês também, para não ter erro. Ele cai em camadas e quando você passa aqui o dedo no meio da colher, fica esse caminhozinho aqui. Esse é o ponto certinho. Hum, que delícia! E esse caminho que abrimos na geleia não se junta. Agora eu vou colocar aqui a geleia nos meus potes de vidro esterilizados. Vou deixar o link para vocês abaixo aqui do vídeo, como esterilizar potes de vidro com tampas de metal. Olha essa consistência, ele está bem grossinho pessoal, mas depois que esfriar, eu vou mostrar para vocês que ele vai ficar muito mais consistente. E a geleia é colocada até essa marcação, deixando esse espaço entre o vidro e a tampa. E a geleia é colocada até essa marcação. Coloquei ela quente aqui nos potes de vidro. Agora vamos tampar aqui o menorzinho com a tampa de metal. E assim bem lacradinho, dura até seis meses fora da geladeira, guardar em lugar fresco e arejado. E esse pote maior, nós vamos deixar para consumir, vou guardar na geladeira. Então, ele não tem a vedação com tampa de metal, é só o silicone e a tampa de vidro. E mesmo assim, vai durar três meses na geladeira. E depois de fria a nossa geleia, como eu falei para vocês, ela fica bem mais consistente. Olha isso! Hum! Que delícia! E para acompanhar a nossa geleia aqui de acerola, vou servir hoje com queijinho coalho e torradinhas. Esse queijo coalho, eu passei um pouquinho de azeite na frigideira e dei uma tostadinha aqui no queijo. Hum! Essa geleia é tudo de bom! E olha só como ela ficou linda! E agora, chegou aquela melhor hora, a hora de experimentar essa delícia! Hum! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, com aquela hora boa! Olha o que que tem hoje! Geleia maravilhosa, hein! Essa aqui é de acerola. Olha essa acerola linda! Maravilhosa, né? Olha o que que tem aqui, ó! Queijinho! Maravilhoso! Queijo coalho, amor! É mesmo? Tá bonito, hein? Coloquei um pouquinho de azeite e joguei na frigideira. Hum! Pra ficar com essa casquinha crocante. Hum! Que delícia! Ó! Hum! Maravilhoso! Que delícia! Combinou muito! Muito bom demais! Bom, né? Hum! Olha! Maravilhoso! Eu já experimentei, achei uma delícia mesmo! Tá muito gostoso! Eu gostei mais com o queijinho! Hum! 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 Muito bom! Nossa! Que delícia! Pessoal! Maravilhoso! Pode fazer aqui, olha! Bom demais! Mais uma vez que eu quero agradecer o carinho de vocês! Deus abençoe a casa de vocês também! Se eu for ficar por aqui, porque tá bom demais! Eu vou ter mais um queijinho aqui, né? E eu vou ficar por aqui! Maravilha! Hum! Olha! Bom, hein? E se vocês gostaram da nossa receita de hoje, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, dê um joinha e deixe aqui nos comentários! Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!